Aventureiros do canal, nós estamos aqui na cidade de Monte Alegre do Sul e a gente vai subir aqui o Mirante do Cruzeiro para mostrar para vocês a parte alta aqui da cidade e é uma escadaria a gente vai mostrar tudo muito lindo realmente para quem não está acostumado com serras, morros é uma coisa muito bacana 892 metros onde está a Capela de Nossa Senhora da Encarnação tem 14 estações subindo aqui então é uma parada daqui para frente não tem mais escadaria vários agradecimentos aqui do lado todos os passos da morte de Jesus tem aqui primeiro aqui Jesus é condenado à morte parece aqui o Pôncio Pilatos Jesus na presença dele aqui Jesus carrega a cruz desculpa pelo cansaço na fala mas é porque a serra realmente é bem íngreme aqui Jesus cai pela primeira vez aqui o encontro de Maria com Jesus aqui Simão Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz e vamos subindo aqui Verônica enxuga o rosto de Jesus aqui nesse ponto Jesus cai pela segunda vez sétimo passo para a crucificação e a serra vai dando forma ao vale lá do outro lado tem outro santuário bem bonito para visitar aqui Jesus consola as piedosas mulheres de Jerusalém a cidade já vai aparecendo lá embaixo dentro do vale aqui Jesus cai pela terceira vez o vale vai ficando bonito embaixo aqui Jesus é despido aqui Jesus é crucificado olha a altura da serra do outro lado aqui Jesus morre na cruz aqui Jesus é tirado da cruz estamos já chegando próximo parte final da caminhada aqui nós temos o cruzeiro e ali o pequeno santuário parte de cima do morro está a quase mil metros olha lá bem lá em cima aqui o último passo Jesus é sepultado nós temos aqui a capela aqui no alto e aqui a representação de quando Jesus foi tirado da cruz aventureiros do canal se inscreva dê o seu like seu joinha e ajude o nosso canal a crescer e aí e aí e aí